Dois gols seguidos já do Romero, dois jogos, dois gols, ele que vinha não sei quantos dias sem fazer, ele que foi artilheiro numa fase aí, fazia todo jogo, tava sem fazer gol, pá, fez gol, duas vezes seguida. E de capitão, então, sabe, o cara chegou e pôs o Romero de capitão, como é que eu vou imaginar que o Romero vai sair do time? Fala, apaixonados pelo futebol, seja bem-vindo. E a vitória do Corinthians, né, Corinthians teve a segunda vitória sobre o comando do argentino Ramon Dias, que tá mudando o elenco, o time do Corinthians, o estreante do André Ramalho, que tá detonando o garro, tão jogando muita bola no Corinthians, confira o debate esportivo, deixe seu joinha, seu like, seu gostei pra ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao ESPN Brasil. Aí, ó, essa bola aí, por exemplo, foi uma bola errada, né? O cara impedido, tinha que passar pro outro, né? O outro atrás não estava impedido, olha lá, ó. Se ele toca aqui na esquerda, construiria a jogada de outra forma, não sei se ia dar certo desse jeito, mas enfim, você veja que o Corinthians, num primeiro tempo, chega a 2x0, que é de se estranhar, de um Bahia que era muito bom em casa, estava invicto até perder pro Cuiabá, né? E agora já são duas seguidas pro Rogério lamentar. Outro que atuou muito bem foi o Hugo, que além de boas defesas, mostrou ter sorte, porque no final, quando... A última defesa que ele faz no jogo é impressionante. E quando o Bahia vai na trave, que outro, que se não tem muita sorte, bate nas costas e entra, né? A dele passou do lado e deu pra defender, que o segundo tempo foi completamente diferente. Aí o Bahia, principalmente, sei lá, 15, 20 minutos finais, foram 14 finalizações do Bahia contra uma do Corinthians só. E aí, que foi essa aí, né? Você é o Mateuzinho. É. Você é uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo? Não é a única essa aí. Além dos reforços, os triângulos, a gente vai olhar já já os números do André Ramalho, que vai muito bem ali numa função, né? Quase de líbero, que são três zagueiros, mas me chama a atenção como o Ramon Pascoal, já que você destacou a organização, vai além desse passo. Ele consegue, se não neutralizar, tirar a força de um meio campo do Bahia, que é extremamente forte e organizado. É. E muito habilidoso, né? O Bahia prefere sempre jogar por dentro, né? É que o Biel tava... Foi essa bola que bate na trava em cima da linha. O goleiro tem que ter um pouquinho de sorte também, né? O Bahia gosta muito das jogadas por dentro, pela qualidade que tem os seus jogadores, né? Vai parar no Cauli, que... O Cauli não fez um bom jogo ontem, mas... Esse meio, coletivamente, não foi bem. Não foi. Não funcionou. É, a gente... É, o Ribeiro, o Cauli... Esses caras que tem maior poder de chegada, o Everton Ribeiro e o Cauli, né? O Tassiano não fez uma boa partida. Mas não é muito pela disposição do Corinthians do outro lado? Esse é o segundo ponto que eu gostaria de abordar com a senhora. É que o treinador do Corinthians, ele enxergou como é que joga o adversário. O que que ele fez? Três zagueiros e dois volantes. Esse menino Rian, que lá no Corinthians o pessoal diz que ele é meio maluquinho, que ele corre pra tudo... Mas ele jogou bem. Porque ele fez... Ele é... Como dizem os argentinos, ele é cumpridor. O que que é isso? Ele faz o que manda ele fazer. O que pediram pra ele? Você cobre as costas do Hugo, quando o Hugo passar, você faz aqui, ó. O Hugo passou, você entra aqui, pra ocupar esse espaço. Pra evitar a saída de bola, pra que o Everton Ribeiro não receba a bola sozinho nesse espaço vazio. E ele fez exatamente o que foi mandado, cumpriu um jogo espetacular. O Alex Santana parece que ele... Bom, o pai dele chorou como corintiano, ele como corintiano chorou no dia da apresentação. Parece que ele joga no Corinthians desde o começo da carreira, né? Incorporou a camisa do Corinthians, isso é muito bom. O zagueiro, então, ele jogou de volante e de zagueiro. O André Ramalho. O André Ramalho, eu não... Eu confesso pra vocês, eu não vi o André Ramalho jogar na Holanda. Nunca vi. Nunca vi. Mas vi jogando no Corinthians na sua estreia. Muito bom. Comprometido com o Corinthians, comprometido com os companheiros. Enfim, esses três zagueiros deram certo. E eles podem até ser repetidos, porque o Gustavo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas. Sim, o Alex Santana também está fora do próximo jogo pelo terceiro amarelo. Também está fora, porque ele tomou dois cartões no Atlético Paranaense. E como é mesmo a competição, ele carrega os mesmos cartões. Então ele jogou no Brasileiro, já tinha dois. Tomou o terceiro ontem. Aliás, no terceiro cartão amarelo, tomou de bobeira, né? Tomou de bobeira, sem nenhuma necessidade. O Atlético Paranaense, quantas partidas pelo Atlético Paranaense? Duas. E dois cartões? Poxa. Chegou no Corinthians. O Alex, está muito bem. Fica em fora. O que chegou? 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 O Zinho, qual era o episódio que você estava vendo? Eu expliquei, pessoal, aqui que você estava acabando de ver um episódio do Tetra pelo Tetra, por isso que você ainda não estava pronto. Deu tempo de acabar? Foi tudo certinho aí? Foi tudo ótimo. Um beijo, Dani. Um abração aí para os meus parceiros, Mauro Naves, Pascoal e fã de esporte. Mas, assim, a verdade é que eu estava tentando ajustar aqui os negócios aqui, que deu uma quedinha de luz hoje aqui. O camarote não estava muito legal, não. Mas agora está tudo certo. Vamos que vamos. Segundou com uma rodada maravilhosa, principalmente para o time que nós estamos falando aí, o Corinthians. É, a gente já rodou a imagem dos jogos, se você quiser já começar por esse assunto. É, então, a notícia ótima é essa. Sai do Z4, sai vencendo dois jogos consecutivos. Aquilo que a gente achava, né? A gente erra também, mas às vezes acerta. Mas a chegada do Ramon deu um ânimo diferente. Não tem jeito. Dele e do Emiliano, né? O seu filho joga com três zagueiros. Agora, não sei se vai permanecer com três zagueiros para o próximo jogo em casa contra o Grêmio. Mas a verdade é que ganhou mais opções também. Vocês estavam falando aí muito bem do zagueiro, né? Do André Ramalho e do Alex Santana, que não estava tendo mais chance no Atlético Paranaense, mas no Corinthians parece, né, Pascoal? Que já estava há muito tempo no Corinthians. Muito. Porque vestiu bem a camisa, é bom jogador, né? Bom jogador, sabe jogar. Agora, os pés no chão, né? Os pés no chão. Para quem era muito pessimista, também não adianta ficar muito otimista. Calma. Continua trabalhando, né? A coisa ainda é complicada. Sai da zona de rebaixamento nesse momento. Por mérito. E agora é aproveitar esse momento, essa atmosfera. Treinador novo, novos jogadores chegando. Para ganhar um ritmo, né? Encontrar o time ideal. Será que o Wesley vai ficar no banco mesmo, direto? Não. Será que volta? Quem começa jogando na lateral direita? É o Matheusinho, que continua? O Fagner no banco? A verdade é que com três zagueiros dá mais liberdade para esses dois laterais, né? Tanto para o Hugo, como para o Matheusinho ou o Fagner. O time ganha o apoio, fica um pouco mais sólido. Mas é o Ramon trabalhando. O Corinthians com a torcida junto, né? Juntos ali na Neoquímica. Fica mais forte ainda. E aquela coisa, né, presidente? Jogar ganhando, né? Como o nosso parceiro branco fala. É bem melhor, né? Bem melhor. Eu acho que contra o Grêmio serão só dois zagueiros. Uma linha de quatro, até porque tem esse problema também do Gustavo. Não vai ter muita gente sobrando. E aí eu fico na dúvida. Até conversava com o Pascoal ali no Camarim. Quem vai sair? Se o Cacá, que deve ser quem vai sair. O Cacá é artilheiro. Vai lá na frente, faz gol de cabeça. Mas também entrega um pouco lá atrás. Porque me parece que agora o Ramalho não sai. Então não sendo, não será todo jogo mais linha de três. Ele não falou que vai jogar sempre assim, agora com três zagueiros. Porque uma das características do Ramon, pelo menos no que eu me lembro do Vasco, é justamente se adaptar ao adversário, né? Ele modifica o time de acordo com quem está do outro lado. O Grêmio está jogando sem centroavante, né? E esse jogo... Jogando com dois jogadores abertos pelo lado do campo, entrando em diagonal. Como ele vai ter que definir quando tiver. Ele já teve contra o Criciúma os dois, né? Um pouco o Ranieri e o Santana, o Alex Santana. Não vai ter agora. O Rian foi bem, deve ser mantido. Porque aí... Tem o Bidon também que ficou fora desse jogo, né? É, mas você vê que assim, não tinha o Ranieri e jogou o Rian. Agora não tem o Alex, deve jogar o Rian de novo. Aí na próxima, quando tiver os dois, aí sai o Rian porque jogam esses dois. Aí quem será esse terceiro? Depende se for continuar com três atacantes, só teria o Garro a mais. Né? Estamos falando numa linha de quatro. Ranieri jogando junto com o Alex Santana e mais um. Esse mais um é o Garro, três. Então vamos pensar no quatro, três, três. Ou ele não vai mais quatro, três, três. Ele vai povoar mais o meio. Tem o Coronado com opção pra, de repente, povoar o meio. Povoar o meio e deixar Romero e Yuri, Wesley e Yuri. Alguém. Só dois ali. Que eu acho que é o que é a história dele. Assim, todo mundo pergunta. Ah, vai dar pra jogar? Depois a gente fala aí do... Que estreou ontem no Vasco, né? O Coutinho junto com o Paieta, sei o quê. Eu acho que tem que jogar quem é bom. Então eu acho que tem que jogar o Garro com o Coronado. Ah, liguei Marro que tá com problema no quadril. Não sei, mas quando voltar, entendeu? Aí seria esse quarteto, ó. Coronado? Alex Santana. Não, mas pro próximo jogo ele fica à disposição já. Até quinta-feira a expectativa é que ele esteja à disposição. Só que no próximo não tem o Ranieri ainda. Não tem todo mundo. Então vai sair quem? Vai sair o Romero? Essa é a pergunta do Mauro. Vai sair bom jogo. Vai sair um atacante. Não vai jogar com três mais. Vamos olhar, talvez antes de chegar, Zinho, Pascoal, todos vocês, na parte da frente, pra montar o meio pra frente, talvez seja interessante a gente olhar a defesa. Porque assim, ok, o André Ramalho é o terceiro zagueiro, indiscutivelmente, né? A gente sabe que a posição de origem dele é essa. Agora ele é o primeiro zagueiro, hein? Mas vamos olhar... Vamos mudar esse tema. Ontem ele entrou de terceiro zagueiro. Agora ele é o primeiro a ser escalado. Não sei quem jogar lá do lado dele. Então, qual os números do André Ramalho, por favor? Justamente pra gente fazer esse debate. Eu sei quem vai jogar do lado. Porque ele é o primeiro em tudo. Exato. E tudo, é tudo mesmo. Não é só quando você fala em funções da zaga. Então, assim, claro que é muito pouco ainda, mas me parece, Pascoal, que ele tem a qualidade pra, de repente, até fazer, em certos momentos, esse primeiro homem de meio campo em situações específicas. Não é que eu quero transformá-lo em volante, mas assim, pra ajudar. Aliás, ele se colocou à disposição pro treinador do Corinthians jogar como primeiro volante ou jogar como terceiro zagueiro, como um zagueiro pela direita, um zagueiro pela esquerda. Ele disse que não importa o lado. Ele joga nas duas posições de zagueiro e joga também de volante. Se precisar, né? Se precisar, ele joga. O treinador do Corinthians é que vai escolher. É o que menos precisa agora, né? Você tem o Alex Santana, você tem o Ranieri e tá chegando o outro lá. O Charles, é isso? É o Charles. Então, isso ele não tá precisando. Mas eu digo assim, esses três zagueiros necessariamente significam que vão ficar os três zagueiros ali? Não, ele tem qualidade pra sair com a bola. A gente tá vendo os números. E ele, assim, numa composição geral, dos zagueiros que compõem o elenco do Corinthians, ele foi o que mostrou a maior lucidez na oportunidade que teve. Ele é um jogador lúcido, sabe se posicionar, tem uma ótima antecipação, tem bom passe. Ele não passou tanto quanto gostaria de passar, porque o Corinthians usou realmente essa tática de ficar um pouco mais concentrado no campo de defesa, sempre tendo três jogadores bem posicionados pra evitar qualquer surpresa do adversário. Veja nesse lance que ele sai bem atrás. E é o Ademir, hein? Ele não tá correndo atrás do... Ele tá correndo atrás do Ademir, que é muito rápido. Então, ele chega bem, consegue chegar na frente e tirar a bola pra escanteio. Já é o finalzinho da partida. Já devia estar cansado, porque é o primeiro jogo dele depois de tanto tempo. O André Ramalho fez um bom jogo, significa um alvo positivo pro Corinthians. Às vezes, quando você já começa a encontrar um goleiro bom, um zagueiro bom, um volante bom, um meia bom, fica só faltando o centroavante e fazer o gol. Porque ontem parece que não foi o dia do Yuri Alberto Nazim. Ah, não foi, né? Mas assim, deu assistência, né? Acabou dando assistência pro Romero. Agora, o André aí empolgou, né? A gente tem que elogiar, né? E a gente que criticou o Corinthians, né? Com dificuldade. Aí chega um bom jogador e a gente tá elogiando ele num jogo difícil. Porque ele não foi jogando em casa, que o time não foi incomodado. A maior posse de bola foi do Bahia, né? O Bahia finalizou um pouco mais. O Bahia, no desespero, né? Na tentativa de tentar ir pra cima, o Bahia acabou oferecendo dificuldade pro Corinthians defensivamente. Então, assim, a gente tá elogiando ele num jogo complicado, num jogo difícil. E ele saiu muito bem. Então, assim, é um cara que, a princípio, a gente fala assim, pô, vai ser titular, né? Deve começar jogando. Vamos ver, vamos ver o que o Ramon pensa pros próximos jogos. Como é que vai ser essa distribuição tática, se vai ser com três zagueiros ou não. A verdade é que encontra soluções. Ganha mais opções. E isso é ótimo, né? Vamos ver o que o Ramon agora vai, com calma, com tranquilidade, armar esse time. Agora, eu queria fazer um outro elogio, se a senhora puder me permitir. O Garro joga demais. Eu compro a partida de novo. O Garro joga muito. Como ele encontra espaço, como ele corre o campo todo. Ele tá na direita, ele tá na esquerda, ele aparece pra jogar. Como é um cara que dá muita virtude pro meio de campo do Corinthians. Além da qualidade técnica dele, é um jogador... Esse menino, o Rian, fez um jogo, pra mim, impecável, sabe? Enquanto esteve em campo, cansou depois do finalzinho, saiu. Mas, enquanto esteve em campo, jogou demais. Jogou demais. O Breno Bidon, pra mim, é um baita jogo. Mas o Breno Bidon não tem tanta pegada na marcação quanto tem o Rian. O Rian é mais obediente, taticamente. O Bidon gosta de sair mais pro jogo. Mas é um ótimo jogador. Então, o Corinthians, o Zinho falou, e é uma realidade, não tinha ninguém. Duas vitórias aparecem as peças. Começam a aparecer alternativas pro treinador, pra ele pontuar o time, melhorar o time. Dar um destaque pra esse ou pra aquele. Ontem foi o dia do André. Outro primeiro jogo, o Hugo fez grandes defesas. Ontem voltou a fazer grandes defesas. Enfim, a gente tá elogiando outros jogadores. Como o Garro não precisa nem elogiar, porque ele é o cara que tem todas as virtudes, né? Acho que faltam ainda pras opções ofensivas. Já arrumou uma opção ótima pra defesa. Meio campo já tem dois, três ali. Dá pra jogar. Você acha que ele deixou o Yuri em campo ontem porque ele não tem opção? Ou porque ele quer dar confiança ao jogador que tá tendo? Acho que as duas coisas. As duas coisas. Você deixa o centroavante ali, porque uma hora ele pode fazer alguma coisa e tal. Ele é um artilheiro, etc. Mas ele não tem. Ele puser o Pedro Raul, o Pedro Henrique, então não tem, sabe? É Wesley, Romero e ele. E ontem saiu o seio Wesley jogando. Então muita gente, mas aí quando sai, não tem... Se tiver uma saída rápida, vai sair com quem? Com o Romero? Com o Yuri? Eu acho que falta mais alguém. Então, mas falta mais alguém ali na frente pra ser uma opção. Não tô dizendo que tem que tirar o Yuri do time. O Romero tá com moral, né? Meteu gols e tal. Por sinal, também tava no jejum, tá tudo dando certo pro Ramon, né? Dois gols seguidos já do Romero. Dois jogos, dois gols. Ele que vinha não sei quantos dias sem fazer. Ele que foi artilheiro numa fase aí, fazia todo jogo. Tava sem fazer gol. Pá, fez gol. Duas vezes seguida. E de capitão. Então, sabe? O cara chegou e pôs o Romero de capitão. Como é que eu vou imaginar que o Romero vai sair do time? Ele tá dando uma moral e o cara fez gol. O Romero, ele deu a faixa de capitão e o Romero fez gols nos dois jogos. Então, aí você tem... A faixa de capitão não pode ser também que tenha a ver com a questão de estar há mais tempo no clube? Depois acaba, talvez, indo pro Fagner, essa faixa, né? Porque a gente fala sempre das lideranças que saíram. O Romero é um jogador que conhece o Corinthians, que já teve outra passagem ali. E que tem uma idade, idade como jogador de futebol, pra carregar esse peso numa hora como essa. Pode ser. Eu acho que a faixa tem mais a ver com isso do que com titularidade. É, pode ser. Pode ser. Mas o cara fez dois gols. Mas os dois gols não, né? Vou sair aí, pois é. Com faixa, sem faixa. Pô, fiz dois gols, vou pra reserva. Tanto é que ele mantém o Romero e não joga o Wesley. O Wesley. Que todo mundo espera. O Wesley, o Wesley, tá chegando uma proposta pro Wesley do Fenerbahçe. É assim que fala, né? A gente não pode falar Fenerbahçe, né? Fenerbahçe. Não pode? Eu só falo Fenerbahçe. Não pode. Fenerbahçe. Fenerbahçe é que se eu falasse a língua deles aqui no nosso português, é Fenerbahçe. É veguete, é merrete, sei lá. Uma proposta, mas a proposta chegou, é boa. O Corinthians tá analisando. O Corinthians, de início, pediu 30 milhões pra liberar o jogador. E agora chegou a proposta, o Corinthians tá analisando. E há uma possibilidade dele, negócio. A gente sabe que o Corinthians precisa fazer o negócio, né? Mas tá precisando de atacante também. Então tem que ver se é dinheiro, você compra alguém pra substituir. Porque também, senão você perde mais uma opção que é ele. Ah, mas entraram 100 milhões aqui que eu paguei dívida. Ok, mas então de novo empobreceu o time. Tem que ajudar a pagar dívida, mas tem que comprar um outro substituto. Vamos ver. É capaz do Corinthians aceitar. Se chegar uma proposta de dinheiro, eles vão pensar mais no dinheiro do que no potencial do time. Mas tá faltando atacante. Ôzinho, eu fico pensando aqui, né? Diante da tabela, vou até olhar a tabela aqui. O Corinthians agora sobe só três posições, só não, né? É bastante, vai a 18 pontos. Desse pessoal que tá brigando, assim, ainda é cedo. O Ramon tá em poucos jogos. Mas dá pra dizer que cria-se uma estabilidade pra começar a deixar efetivamente esse Z4 pra trás? Ah, sim. Aquela coisa que a gente comenta, né, Dand? O time grande, quando tá lá atrás, a pressão é maior, a cobrança é maior, os jogadores perdem mais a confiança. Não tô acostumado a viver esse drama. Mas a partir do momento que dá uma reviravolta, que mudanças acontecem, e eu digo assim, a chegada de novos atletas e principalmente da comissão técnica, e aí ganha dois jogos consecutivos, ganha um jogo que, particularmente eu, achava muito difícil, não considerava o Corinthians favorito contra o Bahia, fora de casa. Eu até colocava assim, ó, na conta não ganhar esse jogo, mas vence. E venceu do Criciúma, que é concorrente direto, que vem fazendo uma boa campanha, né, razoavelmente pra o que se espera do Criciúma. Então isso tudo, também pra um time grande, dá aquela moral novamente, traz aquela confiança novamente. Tenho certeza que o torcedor do Corinthians hoje, quando ele acordou, a empolgação vem e já começa a falar assim, ah, é libertadores. É por isso que eu falei assim, calma, pés no chão, continuar, né, focado ali. Eu acho que o Corinthians, assim, não tô engenheiro de obra pronta, mas aqui no programa eu tinha falado anteriormente que não achava o time do Corinthians ruim. Pode não ter o melhor elenco, mas não é um elenco pra ficar na zona de rebaixamento. Bem arrumadinho, bem organizado, com moral, e o torcedor do Corinthians, que é maravilhoso, vem junto, é um time pra brigar de meio de tabela ali, até subindo um pouquinho, de repente, né, com essa empolgação, com a camisa pesadíssima, sonhar com coisas melhores. Mas primeira coisa, continuar vencendo e se afastar da zona do perigo, que ainda, né, o Mauro Naves fez uma conta com anos que o Corinthians caiu. Então, assim, tem 18 pontos hoje. Então é bom ganhar o jogo em casa do Grêmio. É muito bom ganhar esse jogo em casa. Também precisa ganhar o Grêmio. Sem dúvida, esse jogo promete. Está aí o Corinthians voltando a vencer, saindo da zona do rebaixamento, vai pegar o Grêmio. É outro time desesperado, mas já vem com reforços. Vai ser um jogo muito interessante, Corinthians e Grêmio. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.